Cara, hoje é sexta-feira, e nós tá como? Chega, Maga, chega, Maga Chega, Maga, hoje é sexta-feira Maga, foca na roupa dela, Maga, por favor, foca na roupa dela É o Luto É o que? Luto Luto Por enquanto Luto Ele já tá aqui fora Daqui a pouquinho já entregou a carta Tá ali, tá Com um envelope Não abri ainda Será que tem dentro do envelope? Será uma carta de amor? Pela Não, a carta tem ali, né? Eu acho que o envelope é a carta Mas a carta Você é ciumenta, Maga? Sou Deixa eu perguntar a você, se você é ciumento Você aqui, ó Se tu é ciumento, você é ciumenta? Eu sou Se seu marido saísse de casa Não, eu entendo que tá pensando nisso Se seu marido saísse de casa E só voltasse no outro dia com os amigos Com aquele bafo Hein? O que é que você faria? A minha ia dizer, bebê Eu arrumei um chá de boldo Aprontei pra você Juro que a minha fazia Um chá de boldo pra você Trouxe aqui um sorrisal Tomou uma aguinha de coco Será que você agiria desse jeito? Porque daqui a pouco tem um caso Olha, o homem saiu de casa E voltou no outro dia Saiu com os amigos Certo Aí quando ele voltou no outro dia Ela botou ele pra dormir Durma, bebê Aí ele... Tratou bem, né? Quando ele chegou Ela pegou o bebê A bebê dele Que é a motocicleta E olha Acendeu o fosco Levou pro terreiro Acendeu o fosco E olha Ave Maria Ó a bebezinha dele Você é ciumenta Eu pergunto a você Você é ciumenta? Você é ciumenta, Marga? Sou, sou Não, eu não sou ciumenta Eu sou cuidadoso Ah, eu sou ciumenta Ela é ciumenta Eu sou cuidadoso E tem homem Que dá vida por essas motos Arrasou, amiga Bateu pra mão pra você Com incentivo à violência Bateu pra mão pra ela Não é violência não É Porque é ela que tá pagando a moto Deixa eu fazer uma pergunta a você Se fosse com você Você, dona de cá Você que tá me assistindo agora Véspera de dia dos namorados Se seu marido, digníssimo Namorado Companheiro Amanhã você bateu Saísse de casa E voltar só no outro dia O que é que você fazia? Digita um texto Manda pra mim Manda um texto pra mim agora Pelo WhatsApp 988-32-3311 988-32-3311 Manda pra mim agora Parabéns Tome fogo na moto mesmo Agora se ele quiser outra Que ele compre Não tá indo mais uma parcela Ficou 12 parcelas pendentes Deixa eu ir ali agora Rapidinho agora Deixa eu ir aqui É... Cacau, pega pra mim no exibidor Tá lá Sobre um ginásio Que a gente trouxe ontem Lá no Colinas do Sul Tá? Lá no Colinas do Sul Ontem a gente registrava É uma cena que marcou Meu coração Eu fico imaginando Como seria Se Deus do Lisbo Acontecesse Se fosse comigo Dentro daquele ginásio Imagina Por conta das chuvas Do mês de maio Alguns moradores Perderam tudo Aí estão lá dentro do ginásio Olha aí Pronto, essa aí é a cena Pode deixar a imagem Pode deixar a imagem Grandana na tela Imagina se fosse você aí Pois bem Eu tô tentando Desde ontem Em nossa produção O que diz aí A prefeitura Sobre o auxílio Aluguel desse povo aí Aqui vai ser assim Quando eu começar Num assunto Só sai Num assunto Só desigrampo Num assunto Quando tiver algum retorno Atenção Imagina você Em plena pandemia Nessa cena aí Aquela cena Daquela criança lá Meu Jesus do céu Olha aí E se fosse você Que estivesse morando Desse jeito Parece bicho Morando no ginásio Ah, tá faltando O auxílio aluguel Quando é que vai sair? Tá Atenção Prefeitura de João Pessoa Quando é que vai sair Esse auxílio? Quando é que vai sair A informação desse auxílio Que quando vai sair? Eu vou estar aqui Cobrando todo dia Segunda-feira Eu vou abrir o programa também Segunda-feira Com essa imagem aí Atenção João Pessoa Tá Primeira cobrança aqui Outra cobrança de ontem Volta pra mim aqui O que a prefeitura disse Sobre a questão Dos pneus da ambulância De ontem Que estavam careca Que vitimou Aquele acidente Que hoje Completa um mês Hoje Era dia 12 de maio Madrugada do dia 12 de maio Quando a Paraíba Acorbava com essa tragédia aqui No dia do enfermeiro O enfermeiro perdeu a vida E ontem A perícia diz Que a ambulância Estava com o pneu careca O que a prefeitura Diz sobre isso aí Atenção aí Alguém tem um contato Sobre a diretora Quem dirige o SAMU O que eles falam Sobre isso aí Porque a direção do SAMU Tem que se pronunciar Secretaria Municipal de Saúde Tem que falar Nesse caso aí O prefeito também Se quiser falar Tem que falar O prefeito do povo Voltou Foi no senhor Prefeito Tem muita gente calada Diante de problemas De João Pessoa Mas o povo Quando elegeu o senhor Foi no dedinho Foi olhando pra cara Do senhor na urna Tem coisas Que tem que se cobrar Direto com o prefeito Ou direto com o governador Hein? Olha aí ó De ontem pra cá Eu não vi nota de ninguém Falar sobre isso aí Pelo menos eu não recebi Se eu não recebi Se existe circulante por aí Eu volto atrás Do que eu tô dizendo Mas de ontem pra cá Não chegou não E quando eu tiver Que cobrar aqui Vou fazer um negócio Eu vou falar A gente vai fazer O que o bom jornalismo Pede Faz a matéria Manda pras assessorias Seja lá o que for Manda Dá Se não vier Meu irmão Aí eu vou perguntar Pro governador Pro prefeito Seja lá o que for Por quê? Porque o povo votou Foi no prefeito Seja lá qual for a cidade O povo votou No governador Não é Não é a cara do cabra Que aparece lá Quando você aperta o dedo E volta Não é Então meu irmão Pronto Gostei Quando eu voto Agora eu tô falando no geral Quando eu voto no prefeito Não é Quando eu voto no vereador Que é o presidente da câmara Como eu liguei agora há pouco Quando eu voto no deputado Nem a cara do cabra Que aparece lá Então eu vou ligar Começar a ligar pra eles Então Não é É Ó a polícia militar Deixa eu trazer aqui Um assunto aqui agora A polícia militar Aprendeu Que 25 quilos De coca Rapaz Pensa no prejuízo Viu Era pó Pó Pense no pó Olha aí ó 25 quilos de cocaína 1 quilo de crack Duas balanças de precisão Sendo de grande porte Pra pesar 25 quilos Tem que ser daquelas balanças né E ainda O espingarda calibre 12 Olha aí ó Todo o material foi deixado em uma casa E os suspeitos fugiram Denúncia foi anônima Eita Todo o material lá no Corte Silva Tem essa reportagem aí né Cacau Não é isso aí Acompanhe comigo Vai As balanças receberam E aí uns 25 quilos de embalagem de sacos menores da forma que tá aqui Do jeito que tá embalado aí Tá dentro tava embalado da mesma forma A gente só trouxe E ao chegar na localidade Havia esses indivíduos Em frente a casa E prenderam pulga E não foi possível Não foi possível alcançá-los Mas aí eles deixaram pra trás esse material aí Essa casa é desocupada Na moral Eu não sei Não sei lhe informar Mas aí Ficava aberta lá E o material estava lá Mostra o pó Meu irmão Parecia goma de tapioca Olha aí ó Olha o pó Mostra o pó Meu irmão Parece aquela goma de tapioca né Goma de tapioca Aquela batida Aquela rapadura Batida Olha aí ó Não é Olha aí Pensa no prejuízo aí Balança Meu irmão Tudo isso aí é pó Olha a balança aí Daquelas balanças Meu amigo Pô com força Olha o pó Olha o pó Tá Deixa eu trazer um acidente aqui agora A informação aqui agora Olha aí ó A informação que um motociclista E um garupa Ficaram feridos Após um acidente Lá no bairro de Mangabeira Aqui de João Pessoa Ambos foram socorris Pro hospital de emergência de trauma Aqui na tela Vai A Mirelle lavava a louça do jantar Quando ouviu um barulho Como se fosse uma explosão Lá na rua Eu estava lavando os pratos Com minha tia Que quando eu Eu escutei o barulho Parecia uma bomba Chorando bem alto Quando eu cheguei Ele já estava aqui Certo no chão Com a perna pendurada Toda Dava ver o osso Uma carne Coisa mais feia do mundo O acidente aconteceu No cruzamento da Severino Massena Dantas Com a prefeito Luiz Alberto Moreira Coutinho Em Mangabeira 6 Dois homens Dois homens seguiam em uma moto E não teriam respeitado A preferencial Acabaram colidindo com o carro O acidente foi grave O passageiro da moto Quase perdeu a perna Na colisão A imagem da perna Quase amputada Do rapaz Assustou a Mirelle Fiquei muito nervosa Porque estava muito feio A situação dele O outro não estava nem Tanto machucado Mas o outro sim E aí pelo que você viu Aparentemente Eles saíram assim bem Mas parece que o errado Seriam os que estavam na moto Verdade Porque o carro Ele estava vindo E um estava indo Ao invés de lá parar O carro Ele veio com tudo A moto E o carro bateu neles Foram dois na moto Foi dois Foi O que vinha pilotando Ficou mal Não O que veio na garupa atrás Ficou muito mal Que estava pilotando O que estava pilotando Não foi muito grave não O mal de trás foi Muito grave O SAMU foi chamado E atendeu os dois motociclistas De acordo com testemunhas No local Ambos apresentavam sintomas De embriaguez Eita rapaz Não vou mentir Agora não posso ver uma ambulância Que eu olho para os pneus agora Não posso ver uma ambulância Que eu tento olhar para os pneus Que estão careca Eita rapaz Olha essa cena aí Desse acidente Na rua Prefeito Luiz Alberto Lá em Mangabeira Tá a rua Severino Com a rua Prefeito Luiz Alberto Olha aí Esse acidente aí Essa fatalidade Ninguém sai de casa Dizendo assim Eu vou ali me acidentar E volto mais Tá Segundo informações aí Sempre quando acontece Um acidente na esquina Alguém passou na frente do outro Alguém estudou Para botar uma placa lá Pare Meu amigo Olha a cena ali Olha o desespero ali Olha o desespero A cena do desespero Não tem esse acidente lá Tá Deixa eu trazer esse caso agora Que aconteceu Presta atenção agora Trazer esse caso agora Que aconteceu Lá no meu sertão Uma mulher sertaneja Braba Baixa igual a minha Braba Tá Vêspera do dia dos namorados O digníssimo dela Disse amor Eu vou ali Vou ali Tá bom Vá amor Não vá não Aí se eu vou Eu vou com o Praguinha Eu vou com meus amigos Ela não vá não Aí ele foi No outro dia Meu irmão Vêspera do dia dos namorados A mulher ateou fogo Na bicicleta Na motocicleta Do companheiro Depois de ficar com ciúmes dele Segundo a polícia A polícia foi acionada Diz Ei Atenção bombeiro Tem uma moto pegando fogo É uma moto que foi roubada Só que a mulher disse Não foi não Ninguém roubou não Fui eu Ele disse que ia passear Eu disse que não vai não Ele não vai botar outra mulher Engramada na moto dele não Nesse banco aqui Só quem senta sou eu Ela marcou o território Olha aí a moto Ela disse Nesse banco aqui Que mamãezinha aqui sentou Só quem senta sou eu Maga Vem cá Sai dos esquemas por favor Se dedica ao programa aqui Sai dos esquemas Eu tô Não é só você não sei o mar Deixa cá Deixa cá Se fosse você maga Vamos aqui A cena Certo Digamos que A pessoa que tá ali fora Daqui a pouco vai se declarar pra você Diz do namorado Digamos que ela tem Mas ele tem o moto É isso Aí digamos que ela A outra Ele vai Não Digamos que seja o meu boy Não queira colocar ninguém O meu boy O seu boy O seu boy Aí ele foi Não vai com os amigos Não vai não Ela disse que ele não fosse Isso E não vai não Aí ele foi Não vai não Ele foi Quando sua mulher disser Não vai não Não vai não Hein Palmas pra ela Pra ela Não vai se incentivar Parabéns 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 Nesse dia maravilhoso Toma o teu presente Diz dos namorados Toma Abre teu olho Faz uma homenagem A tua mulher hoje Porque senão tu vai ter Uma Cíntia Bota a rédea nesse homem Faça uma homenagem pra ela Mas minha filha Faça uma homenagem Mas Encomende agora Eu vou me passar aqui O número De uma floricultura Encomende um buquê de flores pra ela Ou uma caixa de chocolate O dinheiro dá Cíntia Receba as flores Já sei o que ela tá fazendo em casa Deixa o dinheiro pra ela Foi? O dinheiro dá Cíntia Não, mas é diferente Não é mulheres Ele chegar com um buquê Onde ela abrir a porta E tá um rapaz Olha Mandaram pra você Um cartão Não é um rapaz não Um rapaz de entrega É Ó, desculpa Rapaz de entregar Um buquê pra minha mulher Né? Não dá, né? E ainda diz que não é ciumento, né? Já pensou? Deixa eu trazer aqui um assunto Aqui agora Ó, é Existem matérias Que a gente não dá pra Não gosta de colocar No ar de forma alguma Eu queria colocar aqui Apelos atendidos Criatividade De comerciantes Comerciantes Reabrindo as empresas Queria colocar muita coisa aqui Tem hora que a gente Discuta aqui Coloca você O seu retrato O seu aniversário O seu casamento Tá? Se eu falar pra você Que um homem foi preso Durante uma operação Olha o nome da operação Inocência roubada Tá? Essa operação aconteceu lá em Corema Cidade das Águas Lá no meio do sertão De acordo com a polícia civil Tá? O acusado Ou seja O padrasto Da vítima Tá? Ou seja Da empiada Ele violentava ela Ele violentava ela Ela com a idade de 14 anos Tá? A mãe foi quem descobriu Então como é que a mãe fez? A mãe descobriu por conta de vídeos Que ela pegou no telefone Do que é o companheiro dela Tá? O delegado Doutor Carlos Conversou com a gente Mandou um vídeo Explicando pra gente Vai lá A polícia civil Da Paraíba Através da 17ª delegacia seccional Situada na cidade de Itaporanga Deflavorou a operação Inocência roubada A operação consistia No cumprimento de um mandato De prisão preventiva Contra uma pessoa Acusada de estupro De vulnerável No último dia 8 Do presente mês A polícia civil Tomou conhecimento De que um padrasto Havia estuprado Uma sua enteada A denúncia foi realizada Através da mãe Da vítima Então companheira Do acusado A mãe Da vítima Teria conseguido Acesso A alguns vídeos Onde aparece O acusado Estuprando A sua enteada De posse disso Ela levou A filha da delegacia Junto com os vídeos No seu depoimento A criança Revelou Que vinha sendo estuprada Desde o ano de 2017 E que vinha sendo ameaçada Pelo padrasto Para que não contasse nada As ameaças consistiam Em Que iria matar A criança Que iria matar A mãe da criança Se ela contasse a mãe Ou que mataria A qualquer pessoa Que a criança contasse Foi realizada A visão sexológica Na vítima Na cidade de Patos Que constatou O estupro Com o depoimento Da criança Com os vídeos Gravados E com o depoimento Da mãe Foi representado Pela prisão preventiva Do acusado Do acusado E deferido Pelo judiciário Da comarca De Coremas A prisão Foi efetuada Pelos policiais Civis Do grupo Tático Especial Da 17ª Delegacia Seccional Do policiais Juntamente com os policiais Da delegacia municipal Da cidade de Coremas O acusado Encontra-se A disposição Da justiça O inquérito Após concluído Será remetido Ao Judiciário Com o Judiciamento Do acusado Pelo crime De estupro De invulnerável Isso é um cabo Sem vergonha Não é? Por isso que eu sempre digo Toda regra Existe uma exceção Toda regra Vai existir Uma exceção Eu conheço pessoas Que entrou Em outro relacionamento Assumiu A filha De outro relacionamento Como se fosse Sua própria filha Eu tenho casos Dentro Da minha própria família De pessoas Que cuidam mais Da filha Da esposa Que veio De outro relacionamento De que O próprio pai Eu tenho um caso Pré perto de mim Tá? Isso é um cabo Sem vergonha Isso é um cabo Não merece isso não E ele gravava Diz que ele filmava Registrava a cena No celular E o nome da operação Inocência roubada Tá? Me diz aí O que é O que é Que vai ficar Qual o psicólogo Psiquiatra Que consegue retirar Da cabeça Dessa jovem Agora Com 14 anos de idade Que pai Porque é pra se chamar Desse jeito Tá? É pra se chamar de pai Por isso que eu digo Pai É aquele que se dedica Mãezinha Cuidado com quem Você vai colocar Dentro de casa Pra conviver Com você E com a sua filha Com seu filho Com quem você vai colocar Dentro de casa Tá? Toda regra Existe uma exceção Por isso que eu disse Ó Cuidado Toda regra Eu tenho um caso Eu tenho um caso Perto de mim Que é diferente Cuidado Com quem você vai colocar Sua filhinhazinha Vai sair de dentro Do banheiro Vai entrar no banheiro Quem é que vai entrar Quem é que vai viver Dentro da sua intimidade Dentro de casa São caras sem vergonha Agora eu fico imaginando Quando bater Lá dentro do presídio Vai dançar Se se loucou Vai de grete Quando chegar lá Dentro do presídio Vai dançar Se se loucou Conga é lá conga Vem cá maga Como é conga é lá conga Você que é amiga de grete Checa Quando chegar lá dentro do presídio É um conselho Que eu lhe dou Cuidado Pra não bulir com criança Com adolescente Porque quando chega Dentro do presídio Vai dançar Se se loucou De conga lá conga Da grete Se se loucou Ó Lá dentro do presídio Vai tá lá Olha É Lá dentro do presídio Você É desse jeito Vai tá lá É Vai Lá pessoal Um pequeno detalhe Viu Hein Tá Eu queria ser Rita Camelac Tu tem aquela outra Você queria ser tudo Vem cá Vem cá Tu tem aquela outra música Marinho Qual Que é música tema Eu tô dando conselhos Eu vivo de dar conselhos Conselhos Tá Se bulir com criança E com adolescente Ah realmente Você é uma Não tem aquela música Vamos abrir a roda Enlarguecer Tá ficando apertadinho Cuidado Né Chega cá Deixa eu vir pra cá Aqui ó Ó Uma agricultora de 33 anos Outra fatalidade Outra tragédia A tragédia pra acontecer Pode você ir indo pro trabalho Pode acontecer você voltando do trabalho E se eu disser que essa tragédia aconteceu Dentro da casa De uma De uma De uma agricultora 33 anos de idade Morreu após sofrer um choque elétrico Lá na cidade de Pocinhos Olha a cena aí 33 anos de idade Essa jovem Olha aí Maga Tu idade aí Mais nova Olha aí Mais nova do que tu Maga A família tava Ela tava lavando roupa Dentro de casa Quando sofreu um Um choque elétrico Tá Tava molhado O piso Ela tava descalça Sofreu uma descarga elétrica Tá Tava lavando roupa Dentro de casa O filho dela De seis anos Tava do lado Imagina essa criança Viu Mãinha Se contorcendo de dor Sofrendo um choque elétrico Morrendo Convalicendo lá No choque elétrico Partiu pra chamar Partiu pra chamar A Socorro O filho chegou A gritar Mãinha tá passando mal Mãinha tá passando mal Quando chegaram lá Infelizmente A jovem Identificada por Carmen Lúcia Borborema De Brito Já estava sem vida Olha aí A cena aí Tá Uma tragédia dentro de casa Buscando Fazendo os Fazer os domésticos Ó Eu vou dizer uma coisa a você Eu tenho um ditado popular Que dizia Antigo Pra morrer Precisa só estar vivo Hoje em dia Se morre tem uma topada E é verdade Eu lembro de um caso De como morreu Porque caiu uma telha Na cabeça Dentro de casa Olha esse caso aí Lavando roupa Dentro de casa E quantos e quantos E quantos acidentes domésticos Não acontecem No nosso Brasil Queria até pedir Uma reportagem aqui Quantos acidentes domésticos Foram registrados O ano passado Só aqui na Paraíba Um pequeno acidente doméstico Que tirou a vida Uma fatalidade Tirou a vida Dessa jovem aí Tá Ó O homem foi morto a tiros Na madrugada de ontem Lá na cidade de Monteiro No Cariri Paraibano Tem imagem aí ó A vítima foi identificada Por Ivanildo Félix E dois homens e dois homens E dois homens em uma motocicleta Sempre ao mesmo Mesmo modos operando né Dois homens em uma motocicleta Se aproximaram da vítima E efetuaram um Pus disparo de arma de fogo Olha a cena aí ó O sambu chegou a ser acionado Mas a vítima não resistiu Os ferimentos e veio a óbito no local Ninguém foi preso A polícia tá investigando Mais um que vai pra estatística da poiva A estatística da poiva Maga Eita Maga chegue pra cá Deixa eu dar uma quebrada aqui Rapidinho É Cacau Deixa eu dar uma quebrada aqui Tá O que é que tem dentro Dessa caixinha aí Maga Eu não sei Que dos namorados Maga Não sei Abra pra gente aí Eu posso abrir? Pode Daqui a pouco Chama o bichinho que tá lá fora Pra entrar aqui Ver se ele pode entrar agora Abre aí Olha Mostra a caixinha Oi adulto Você gosta de pelota Mostra aqui O saco aqui Vai perto Chega Maga Pra perto Nossa 40 Eu tô gostando de tudo Meu filho É Você vai gostar Do que ele vai trazer Já já aqui no estúdio Pra você Posso abrir? É pode Olha Tem o que Ai gente Que lindo Olha Já começou Tá vendo aí Eu acho que tá no caminho certo Dois chocolates Eu e outro dele E tem Aquele cheiro De sabonete De defunto Eita Pera aí Dois coraçãozinhos É você e ele Olha E coisas aqui Tem um envelope ali Né Maga O envelope Posso abrir agora? Tem envelope Chama ali Ele tá lá fora Vê se ele pode entrar Se não precisar A TV permitiu Que a gente tá de quarentena Pera aí Pera aí Deixa ele voltar Deixa ele entrar Deixa ele entrar aqui A gente Segura aí Cacau Veja aí Cacau Ele vai querer entrar Mas já foi permitido Ele deixou Porque tá agora O negócio na quarentena Deixou? Então segura aí Olha a cara dela Olha Ela pensa que é mentira Nossa Pensa que é conversa Ela pensa que é conversa É aquela pessoa Que eu rola e postei O retrato dela Você disse que ela Era muito rústico Muito Hein? Hein Maguinha? Diga aí Maga Tá? Eu quero deixar claro Que eu não estou A procura Tá bom? Eu estou Você tá disponível Eu não estou Eu estou em quarentena Estou agradecendo O carinho De quem me mandou Suba aqui no palco Aqui por favor Deixa aqui a caixinha Mas eu estou em quarentena Dê uma voltinha aqui Eu tô em reclusão Ele tá lhe vendo Lá pelo monitor Da TV que fica lá fora Ele tá lhe vendo Pelo monitor Olha pra essa câmera aqui Vá O dia dos namorados O dia de deixar o amor Bota amor aí Marinho Aí Mas eu não Juro Mesmo de beijinho Juntar o teu beijinho Com o seu beijinho Vê uma voltinha aí, Marga Dá uma voltinha Eu começo pra mostrar as pernas Eu começo pra mostrar as pernas Eu começo pra mostrar o baixo ali Olha Isso é moda, é, Marga? É Hein? É a moda Essa cabela é O que? É túnel Isso, é uma tela Ei, sente como tu tá bonita Obrigada, Marinho É tendência E tá perguntando se essas coxas É sua de verdade É minha Você sabe o que é Porque você pode dizer o que é Você sabe De verdade Olha Você sabe Para, Elia Porque tem jeito Hein? Para Você tá ali Mas ó, quer dizer que eu não tô disponível Eu tô em quarentena Eu tô em reclusão Ah Sabe, meu namorado Tá sendo minha quarentena Tá ok? Atenção aqui agora Peraí, Marga Peraí, Marga Peraí, Marga Vai, vai, vai Flavinho Fernandes ao vivo aqui, ó Flavinho Fernandes ao vivo, ó Uma árvore caiu Tá interditando o centro de João Pessoa Eita, Flavinho Vai Vai É isso, Erli A árvore caiu agora há pouco E tá dando um verdadeiro nó Aqui na Avenida Tabajara No cruzamento com a Camilo de Holanda Ao lado do Liceu Paraibano Bem no centro de João Pessoa Essa árvore de grande porte caiu E está ocupando toda uma faixa Vamos aqui, Almeida, pra gente mostrar Essa árvore Ela estava aqui, olha só Era uma árvore que ficava bem no canteiro central E acabou, olha só Não aguentou a ação do tempo Já estava com o pé totalmente podre Apesar da copa estar verde Mas o pé da árvore, olha só Todo podre Cheio de cupim Inclusive estava oco Olha só A sorte é que no momento Não passava nenhum carro Nenhuma moto Nenhum pedestre Senão a gente estava registrando aqui Uma verdadeira tragédia Em pleno centro da capital Agora, olha só Quanta falta de responsabilidade Do órgão responsável Deixar uma árvore nessa situação Em pé aqui no centro de João Pessoa Arriscando cair a qualquer momento Dá pra notar, Erli, que a coisa não estava boa Olha só Toda podre aqui a estrutura da madeira Olha aqui a situação Almeida, foca pra gente neste ponto Mesmo assim, essa árvore não recebeu nenhuma atenção Pelo menos é o que a gente consegue ver aqui Porque se nós Se essa árvore tivesse recebido uma atenção Do órgão responsável Com certeza Ela já teria sido pelo menos podada E a queda teria sido evitada Já que a copa Acabou, olha só Aumentando ainda mais O peso E provocando essa queda E a sorte É que ninguém passava no momento Nem carro, nem moto, nem pedestre Senão isso aqui Teria provocado uma verdadeira tragédia E o nó está grande aqui Almeida, mostra aqui A nossa equipe entrou em contato com a CEMOB E disse que ia mandar uma equipe E já chegou Mas olha só Vem pra cá Mostra aqui, Almeida Olha só como está o trânsito Cruzamento Da Avenida Tabajara Com a Camilo de Holanda Meu cinegrafista Almeida Que não tem medo de nada Já também subiu aqui na árvore E já está mostrando pra você Como está o trânsito nesse momento Agora pra você ter noção Olha o tamanho dessa copa Era uma árvore De grande porte Que infelizmente Veio abaixo E por pouco não provocou Uma tragédia Erli, eu volto contigo A CEMOB já chegou Agora falta só a equipe Da Secretaria do Meio Ambiente Pra vir cortar isso aqui E desobstruir Esse trecho aqui Da Avenida Tabajara Que está ocupado Pela árvore Que não aguentou A podridão que estava no pé E veio abaixo Eita Flavinha Olha aí Ao lado do Liceu Paraibana A cena aí Ao lado do Liceu Paraibana A árvore que não aguentou Agora eu vou dizer um negócio a você Deus é bom demais Podia ter caído em cima de um carro Caído por cima de alguém Olha o trânsito lá Em pleno lockdown Olha o trânsito do lockdown lá Olha Olha o trânsito do lockdown Olha aí A árvore caiu Está verde em cima E podo embaixo Atenção Semã O que tem de árvore Podo embaixo E verde em cima Olha aí Aí eu lhe pergunto a você aqui Ah Erli Eu tenho uma árvore em casa Essa via Que é uma via de bastante movimento É uma via De quem sai da Camilo de Holanda Quem vem da Pedro II Passa pela Nossa Senhora de Fátima Chega na Camilo de Holanda Com destino ao centro E quando faz essa curva aqui na Tabajara Para entrar com destino ao Parque da Lagoa Ou seguir para o bairro de Tambiá Acaba dando de cara aqui Com essa árvore de grande porte Que acabou caindo Na manhã desta sexta-feira E por pouco não fez uma verdadeira tragédia aqui Almeida se quiser já dá para descer Almeida gostou Viu Erli Eu queria que você visse Como é que Bill está protegendo o Almeida ali Está bem seguro Vem para cá Almeida Para a gente mostrar aqui O trânsito E para a gente mostrar Também uma dimensão De longe Do que representa Essa árvore aqui Essa árvore de grande porte Acredito que uma Uma castanheira Algo do tipo Que estava Não é É uma árvore nativa Da Mata Atlântica Que estava No centro Da avenida Não resistiu a ação do tempo E caiu Como eu ia dizendo Olha aqui Camila de Holanda Quem vem da Nossa Senhora de Fátima Da Pedro II Vem da região dos bancários Aqui para o centro Aqui é a avenida Tabajara Quando chega aqui Olha só Sentido o centro da cidade Se depara com esta cena Erli Eu volto contigo Graças a Deus Sem feridos Nenhum acidente registrado Em função Desta árvore Que caiu agora há pouco Aqui em pleno centro da capital Obrigado Flavio Fernandes Olha aí a cena O lado do Liceu Paraibano Agora o trânsito Que está ali Esse é o trânsito Do fim de lockdown Olha aí Sexta-feira Remove no local Meu irmão Em pleno lockdown Primeiro o trânsito Era para ser menor Não era O trânsito Não era para ser menorzinho Aí ó Trânsito Caiu uma árvore Travou o centro da capital Em pleno lockdown Olha a cena aí Deixa eu fazer uma pergunta Essa árvore aí Será que ninguém viu Que estava pôde Será que ninguém viu Que estava para cair Que ela estava verde em cima E pôde embaixo Hein Será que ninguém viu aí Hã Como é Tem o que Ultrassom para a árvore Eu não sabia disso não E é Tem Quem é que faz isso aí A Cedu faz isso A Ceman E por que não fizeram Nessa daqui Não teve tempo não Não souberam não Não tinha não Pronto Aí tem a Ultrassom Que faz na árvore Aí por que não fizeram aqui ainda Tá Você quer dúvida Você quer Se eu abrir o telefone Aqui agora Se eu abrir o telefone Você tem uma árvore Pôde Perto de cair Perto da sua casa Quer apontar O que é que o telefone toca 30153708 Você tem uma árvore Que tá pôde Tá pra cair Você já ligou Pra Ceman Pra Cedu Você vai lá Pra quem foi Hein Você já ligou Pra alguém E ninguém foi aí Ver a árvore aí Eu duvido O telefone não tocar 30153708 Link pra mim aí Você tem uma árvore Perto de casa Que tá pra perto de cair Hein A Ceman Fazendo Ultrassom Não fez nada aí Cacau Não venha puxar O saco da Ceman Não Cacau Não venha puxar O saco da Ceman Não Que aqui não fizeram Nada aqui não Como é que fizeram Cacau Não venha puxar o saco Não Você voltou Você tava de quarentena Voltou Mas não venha puxar o saco não Porque ó Vim me dizer Hein Você voltou Dopado de medicamento Mas não venha Mas não venha Não venha Puxar o saco da Ceman Da Cé dormir não Não venha não Você tem amigo Que trabalha lá Mas eu não tô nem aí Como é que ninguém Viu que isso aqui tá oco Como é Fecha a imagem Deixa grandão Na tela aí Grandão Grandão Pro povo ver Como é que ninguém Viu que isso aí Tava oco Isso aí não precisa Ultrassom não Deixa eu fazer um pedido Agora aí Deixa eu fazer um pedido Porque televisão É ao vivo Pede pro nosso Cinegrafista Nosso Almedão Tá Ele ir lá Pra Camila de Holanda E fazer a curva Faz de conta Que é um ônibus Almeda vai ser um ônibus Como é que ninguém Viu que isso aí Tava oco Ah Semã Aí Cacau fica Não venha puxar o saco Da corra não Cacau Cacau fica Eles tem um equipamento Que faz ultrassom Quem não fizeram isso aqui A árvore cai Aí ó Eu queria que a Almeda Fizesse o mesmo percurso Como se fosse do ônibus O ônibus sai Da Camila de Holanda Aí entra Quando dobra a árvore Olha aí ó Olha a cena aí Não precisa Ultrassom não Tem árvore que não precisa Ultrassom não Tem muita árvore Por aí Na capital Ó A capital João Pessoa O que tem de posto Que tá pra cair Com aquela afiação Aquele ninho de gato em cima Pegando fogo Tá É por isso que também Deve tá morrendo Pegando fogo Pra cair os postos O que tem de árvore Pra cair Em João Pessoa Não tá no gibi Não tá no gibi Aí não vem me dizer não Cacau Pronto Matar a cobra E mostrar o pau Eu disse Olha se você tem algum pau Que tá pra cair Link pra mim Alô bom dia Alô botado Cláudio de Salgado De São Félix O pau foi longe Viu Em Salgado e São Félix Aqui é o agrécio Da paraíba Pronto Aí no agrécio Cláudio né Cláudio Aqui em João Pessoa Os pau tá tudo caindo Foi só que aí Não tem Ô Cláudio Aqui em João Pessoa Não tem caindo aí No pessoal aí Viu Cláudio Aqui em João Pessoa Os pau tão tudo caindo Aí em Salgado e São Félix Os pau tá caindo também É muitos Às vezes corta Nos quintal E joga assim né Pra o pessoal Da prefeitura Recolher né Nos dias que passa O lixo aí Obrigado Tá certo Ô Cláudio O prefeito daí Tá fazendo Já aproveitando O lixo né Bom dia Não desligue não Que eu ia perguntar Uma coisa Cláudio O prefeito daí Tá fazendo um bom trabalho Alô Ele é uma boa pessoa É um bom administrador Tá bom Você trabalha na prefeitura Não né Não 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 Trabalha não Tá certo Tá bom É Que babão Só vai ficar cá Aqui Olha aí Pronto Olha aí A cena aí Do pau caiu Aí ó Atenção Semã Cedub É É É só semana Né Atenção Semã O pau caiu Tá Que os outros paus Não caiam Né Semã Aí Cacau Vem dizer Que tem Não tem Uma ultrassom Deixa eu fazer Uma pergunta Aqui Alguém Já foi fazer Uma ultrassom No pau De frente A sua casa Que tava pra cair Eu duvido Alguém ligar Pra cá Você já viu Porque você é coisa Eles vão pra sua casa Porque você é amigo deles É isso É isso mesmo Eu nunca vi Você que tá em casa Cacau voltou agora Dizendo aqui Que o pessoal Tem uma ultrassom É um aparelho Que faz ultrassom Nas árvores Árvore tá lá Pra cair Aí vai lá Alguém foi na sua casa Alguma vez Fazer esse trabalho aí Passar dessa árvore Tá pra cair Eu duvido Alguém ligar pra cá Rapaz Eu duvido Cadê Flavinha Tá aí Deixa eu liberar o medo É lá Deixa eu fazer só um teste Aqui Volta pra mim aqui Só pra finalizar aqui Pede pra Almeida Voltar pra lá Naquele buraco Da oca Da árvore Do oco Da árvore Pede pra Flavinho Botar Socar o microfone Dentro Pra mostrar Pra mostrar A lápua do buraco Que tava dentro Da árvore Não precisa Meu irmão Não precisa ultrassom Não Tem árvore Que se você chegar Ela tá despelando Vai tirando a cor Todinha da árvore Aí Tá Pega pra Flavinho Voltar lá Naquele buraco No meio da árvore Caba o microfone Dentro Olha aí Ó O número de drogas Apreendidas na Paraíba Aumentou No primeiro trimestre Rapaz Tão pegando maconha Com força O volume É quase Sete vezes maior O registrado Do mesmo período Do ano passado É a quarentena Rapaz O povo tá Tão em casa E tão tudo fumando Aí tão mandando De lá de fora Pra cá Vai Crack Cocaína Maconha Essas são as mais conhecidas E mais aprendidas Aqui no estado Todo dia Chegam ao laboratório De análise de drogas Do Instituto de Polícia Científica Principalmente A maconha tradicional Porque A maconha Nós Recebemos aqui no IPC De forma apreendida Pela polícia Ela nos três estados Nas três formas Nas três variações A maconha tradicional Mas também A maconha Na forma de rachixe Que é Compreende A resina Da maconha E O skank Que é Uma maconha Produzida Em condições Totalmente Controladas No que diz respeito A temperatura A umidade Ao quantitativo De água Que é fornecido Para essa planta Entre os comprimidos O artane É o mais Apreendido O alucinógeno Traz sensações Viciantes E perigosas Essa substância É utilizada Para produzir Principalmente Efeitos Alucinógenos Então O Triexfenidil Na forma de Comprimidos Compreende O comprimido Mais apreendido Aqui no estado Da Paraíba Mas o problema Maior É que tem droga Que engana Os pais Devem ficar Ainda mais Atentos Nem tudo É tão inofensivo Quanto parece O êxtase Pode ser até Confundido Com a balinha Tem até Esse apelido Entre quem usa Perceptível Que ele É produzido Em diferentes Cores E formatos Então é importante Ficar atento A isso aí Agora olha Esse selo Com esses desenhos Que remetem Ao imaginário infantil E com outras Ilustrações coloridas Quem não conhece Até acha Que pode ser Adesivo de caderno Cada um Se divide Em 50 Micro selos Pequenininhos Esses pedacinhos De papel Se ingeridos Podem trazer Alucinações E riscos São carregados De LSD Ou de uma droga Nova Chamada de Enibome Antes Esses selos Continham Principalmente LSD Mas a quantidade De selos Contendo LSD Atualmente É muito pequena A maioria Contém Novas substâncias Psicoativas Que foram desenvolvidas Para produzir Efeitos Estimulantes Mais intensos Efeitos De alucinação Mais intensos Que são usadas Principalmente Nas raves Em festas Mais Festas Mais alitizadas Porque essas substâncias São caras Segundo dados Da segurança pública Do estado No comparativo Entre o primeiro Trimestre de 2019 E o primeiro E o primeiro trimestre Nós aqui do IPC Estamos trabalhando A pleno vapor No combate Uma imagem Porque acham muito importante Hoje você veio dizendo As próximas ações Dos caras Estourar De chuva Seu Luiz Daqui a pouco Em dois meses Um mês Estoura de novo Fica tudo Estoura de novo O Lani Três Segunda-feira Eu volto com esse assunto Para saber se eles foram lá Se resolveram Sim, sim ou sim não Vou para o intervalo Rapidinho Checa a maga Depois do intervalo Sexta-feira Hoje Dito dos namorados Vai ter a live Do Cabaré Ainda vai ter tempo Para eu ler isso aqui Vai, você vai ler isso aí Vai, dale